Porque as pessoas com isso, além de se alfabetizar no sentido mais instrumental, de dominar um código e um processo de publicação, vai apenas uma capacidade de construção de conhecimento, de consciência de si, de autonomia da situação. Portanto, Paulo Freire se tornou subversivo. E aí, toca ele para fora. Foi para fora desse país. O seu projeto de estar em dia se sentando implementado pelo, então, governo popular, foi também parte daquilo que foi mandado para fora, porque era uma mudança vista como subversiva. Assim como ele, grande como grandes outros profissionais de educação, com seus atos, provocaram esse conjunto de transformações que também aconteceram na educação. Talvez não no ritmo que a gente quisesse, mas que ela vem, de alguma maneira, tendo que aprender e lidar. E junto com isso, a educação, a gente está aqui dando o exemplo de Paulo Freire, que partiu de uma ação dele, de um grupo pequeno dele, que depois foi sendo incorporado numa política pública, que lá, às vésperas do golpe militar, estava para ser implementado, um país ampliado para o Brasil. Junto a ele, Darcy Ribeiro, e aí vai. Mas também, daquele educador, que pouca gente conhece, porque ele age lá na vila, de pescadores no interior, que não sei o que, de sala, e que tem essa mesma coragem. A coragem de dar esse passo, de procurar caminhos para os quais ele foi preparado. Não tem experiência como profissional, não tem o que é, mas que frente a esses desafios e as dificuldades, sobretudo, de lidar com o aluno que chega ali, para ele ter que dar um jeito. E tem essa abertura de estar olhando para frente, e aí, dos lados, e sobretudo para o seu aluno, e fazendo essas parcerias, por exemplo. Então, isso também não é de hoje. Porque, senão, a gente fica com aquela ideia de que na educação nada acontece, tudo o que acontece de bom é o que está fora da escola, e tudo o que acontece de ruim é o que está dentro da escola. De novo, é bem assim, não é? Todas as coisas estão ligadas. Vamos dar uma olhada melhor para isso, até para a gente entender os ritmos e os atos das várias áreas. Então, é lógico que se a gente tem uma sociedade que, tecnicamente, dá saltos, nós temos, por outro lado, uma escola, uma estrutura, um modelo de ensino, que é resultado de um projeto de vida, de um projeto de sociedade, que é decorrente de um processo histórico, muito desse, muito longo, que justifica a forma como ela está estruturada e age. A escola foi feita para dar conta de um modelo de sociedade que surgiu na modernidade. Aquela em que o aluno, ou a pessoa, é formada para ter uma função específica, uma capacidade, um conjunto de capacidades para atender uma demanda específica de um modelo de sociedade. Aquela em que, nem tanto, ele é construído verdadeiramente para uma liberdade de pensamento, uma fraternidade de relação, sobretudo, mas sim para ser alguém que vai estar, desde o que for planejado, previsto, que responda de uma determinada maneira. Disciplinado, dominador de um tipo de conteúdo classificado como digno de uma formação escolar, classico, iluminista, e que atende modelos que a própria estrutura econômica já quer, como funcionário, como empregado, e assim por diante. E não para alguém que foi pensado para desenvolver as suas próprias reflexões, capazes de escolher, por que escolhe dentro das opções que o mundo dá, e delas, ser também autor, co-autor, não ser apenas um mero reprodutor de algo que sobre ele foi sendo acumulado. Esse é o raciocínio que está por trás desse modelo de educação, e que na qual a escola, ela não é a acupada, e não é só ela que está envolvida nisso, é todo um modelo de sociedade em que ela também é parte, tanto da preservação desse modelo, mas também da transformação dele, assim como cada um de nós. E um pouco essa relação, então, da educação com a tecnologia, voltando a pouco para a minha história, está falando só um pouquinho mais, um pouco antigo nessa história da tecnologia e da educação, foi que aqui, olha, injustamente em 1980, eu tinha acabado o primeiro ano do colegial público, família muito pobre, amigo de escola pública, lá em Santo André, e assim, tivemos saber o que ia ser na vida que eu queria ser, mas, naquela época, fazer curso de tecnologia e processamento de dados era um golpe, era garantia que ia ser rico. E eu, de uma família muito humilde, que vendia a corte na feira para sobreviver, e falei, opa, está aí a salvação da minha vida. Vou, então, como office boy, todo o meu salário investir no colégio particular da Santa Santa André para fazer mais três anos de técnico, processamento de dados. Aí, meu querido, aprendi cobol, basic, sobre a minha vida. Exatamente. E aquela parte humana que eu tinha muita dificuldade no colégio, história, letras, línguas, ufa, estava livre disso. Aí, a matemática, matemática lógica, adorei isso, gostei. Essa parte de linguagem, nunca me dei bem, né? Mas, enfim, na Bixi, que faz um curso técnico de saúde de dados para trabalhar em uma grande empresa multinacional, né? E até ali. Depois, ela acho que eu nasci para ser pobre. Deu certo. Deu certo. Júlio, enquanto eu ir novo, fui fazer estágio. Era o hospitalar de uma grande dentista, né? Mas, eu fui fazer estágio então em uma empresa, uma Ford, olha lá, São Bernardo. e aí eu comecei a ter que lidar com o dia a dia, de mexer com aqueles cartões, né? Que eram perfurados, não era nada digital, era mais mecânico do que digital, né? Então, os cartões em que as máquinas viam, em que a programação que você, previamente, havia feito, se transformava em furos de uma cartela, que dependendo dos furos é que a máquina ali, então, decodificava isso para o seu sistema eletrônico. E, lá no primitivo do digital, eu não sei, né? Ah, que me gostou de baixo, não tem nada a ver comigo, fica mexendo com papel, com máquina, né? Bem que a lógica é interessante, mas para quê? Ficaram perguntando para vocês, então, assim, também não gostei também não, tá? E vocês falaram aí, né? No curso de informática, brincaram, porque eles, para quê? Aí, eu tive uma edição radical na vida, eu falei, eu acho que eu vou seguir aquele modelo de professor, de um cursinho que eu fui fazer, porque eu não tinha formação nenhuma para inventar o articular, de história, que ao contrário dos outros que eu tinha tido no colégio, ele dava aula de Grécia cantando ópera, imagina, e aquele professor de história que eu tive muito pouco lá no meu curso, ele era só data, decorar nome, períodos, por que que isso levou aquilo, quando muito, e ponto. E lá naquele cursinho eu vi outro jeito de ser educador, fantástico, ainda mais, de história, que eu nunca tinha imaginado que podia ser assim, me encantei. Olha, na hora de escrever com esse moleque, eu escolhi, vou fazer história, fui fazer história, passei, fui fazer história, por que que eu escolhi isso? Menino, cheguei lá, outra história, não, outra história de vida, entendeu, homens, fluxos, históricos, etc, sofri para caramba, daqueles teus difíceis, mas enfim, é aí que minha vida começou a mudar, porque aí surgiu o desafio de então, para sobreviver, encarnar uma sala de aula, tiveram o time lá de 9, 10 anos, não é? E um pessoal que aqui, justamente, no comecinho, no finalzinho dos anos 80, não é? Um pessoalzinho lá de 11, 10 anos, que assim como eu, mas muito mais do que eu, era muito filho da mídia, vocês assustaram, daí eu pensava que eu ia falar outra coisa, Não é? Filho, apesar que às vezes até confunde, filhos da mídia, danados que nem só, e aí, deram o checkmate logo na primeira aula, quando a Lulina no fundo me perguntou uma coisa que me deixou fora do chão, perguntou se eu era virgem, eu falei, como é que descobriu? Não era porque ele ficou pensando mal de mim, era porque era que os hormônios, ele com 11 anos, estavam só fazendo, ele pensar nisso, e aí a velha ele olhar para mim e prestar atenção na geografia que eu estava dando, apesar de ter histórias que tinha paga de geografia, não está, é lógico que estava preocupado de um olho desse, sem perceber, e aí ele fez a seguinte relação, o meu aspecto físico me fez lembrar de um personagem, de um filme que rolava na TV Euro daquela época, que era um personagem norte-americano, eu juro que eu não vou lembrar o nome, que era um personagem assim, drama dele, jovem, de 18, 19 anos, é que ele ainda era virgem, e como ele achou então que eu era parecido com esse personagem, me deu, em audiografia, isso, eu sou virgem, tudo isso para mostrar o quê? Aí, lógico que Deus me deu assim, uma sorte danada que eu falei, eu sou virgem, o signo, não mentir, eu sou mesmo, sabe que Deus é bom para a gente? Ufa, saí pela patra, literalmente, mas, e aí e aí e aí e aí e aí